Estou lá 20 anos dentro disso aí. Você vê umas coisas que você olha e fala, cara, não tem explicação, mano. Eu já vi, nego, que o cara era taxista e aí o cara incorporava e o espírito falava alemão. E aí a gente foi achar uma professora de alemão, levou pro terreiro pra conversar com o espírito e a mulher virou e falou, esse cara fala alemão, com sotaque. E você fala, pô, como é que era? O cara era até a quarta série, era taxista. Se o cara falasse inglês, você ia falar, sei lá, o cérebro, o cara assiste muito televisão. Televisão, subconsciente. O cara nunca falou a porra da língua na vida e tal. Como que essas coisas acontecem? E é claro, a ciência tá cagando porque ciência também depende de dinheiro. Então, por que nenhum cientista investigou isso? Porque não tem interesse.